Oi, oi gente, oi, oi Brasil, eu não falei ontem que ia fazer uma selfie, mostrando pra vocês o nome da praia e a pousada, tô aqui com o João, proprietário, que está com essa pousada, nova opção para o Brasil, agora nesse carnaval, né João? Pacote de carnaval, 5 dias com café da manhã, casal, apenas 1500 com refrigerado, 1500 com ventilador, mas olha só o que você ganha de presente, uma praia maravilhosa em frente à pousada, pra você curtir o carnaval, com restinga intocada, sem poluição, com parapente lá pra você fazer passeios, aqui dá pra fazer um rafting, um turismo, uma trilha, caminhada, né? João, até a costa azul, olha lá o pia, vou mostrar pra vocês, lá embaixo, né João? Aponta o dedo lá, onde é o pia lá? Lá é o pia, tá? Emissário. É, lá é aquele emissário, né, que é o pia, aí gente, olha ali, ali você pode pescar, traga sua vara de pescar, aqui você vai ficar 5 dias maravilhoso, João, tá vendo aí, né? Pula de Santa Catarina, que eu já morei em Brumenau, aí tem a praia de Meia Praia, Itaperma, né? Balneário Camboriú, não sai menos de 10 mil, eles estavam falando no último carnaval pela TV, que eu não vou citar o nome, 10 mil pacotes de carnaval, você com 1.500 reais já vendeu tudo, né? Vai vender tudo. Ainda tem quartos ainda sobrando, você pode ligar hoje, amanhã, né? Qual o telefone daqui? Fala aí, João, olha pra lá e fala. Aqui é o DDD 22, telefone 22, 11, 83, 84. Vamos mostrar aqui um dos quartos. Olha aí, gente, ao lado é uma restinga maravilhosa com cactos e tudo mais. Olha aqui o quarto, olha aqui, olha a cama de casal, né? Esse é um dos quartos, né? Ali, ó. Muito lindo mesmo, né, João? Tudo novinho, né, João? Tudo sendo inaugurado pro pessoal, né? Fala alguma coisa aqui. Nós estamos... Olha pra mim. ...esse trabalho aqui na pousada. A tendência, né, que esse carnaval a gente vai estar todo organizadinho, tudo pintado, né? Pintamos a pousada, as roupas de camas todas novas, frigobares novos, televisões novas. E temos certeza que vamos nos esforçar ao máximo para que vocês saiam daqui satisfeitos e com o desejo de voltar em outras oportunidades. Vamos fazer um tour pela pousada? Vamos, João? Vamos lá e vamos até a praia ali. Olha, gente, são 10 passos até a praia, tá? Vou mostrar ali, João, se você me dá licença, mostrar o outro quarto de presidencial com cama king. Esse aqui é o de 1800, né? Olha, super king, lençóis novos. E esse aqui, João, eu vou explicar pro meu... Minha youtubete, meu youtubete, olha lá. Como é que funciona? De frente pro pia, esse aqui, lateral. E aqui é a Lagoa de Liri, né, João? A Lagoa de Liri. Olha lá, a Lagoa de Liri lá, olha lá, olha lá o fundo, tá vendo a imagem? Pela varanda da... A pessoa, João, quer sair daquele caos carnavalístico, daquela barulhada, a pessoa que quer... A pessoa também que é cristã, quer relaxar, né? Quer numa pousada mais família, vai poder ser bem aqui agraciada, né? Aqui é um ambiente 100% familiar. Então, quem quiser... É a família dele que tá com ele aqui, né? Exatamente, é nós que hoje tá aqui trabalhando. Então, quem quiser ir mais no centro de Rio das Rui, curtir o carnaval, a barulhada, vai pra lá. Quem quiser, não quer mais a barulhada. Agora eu quero descansar, tem um cantinho sossegado aqui com piscina, com Lagoa de Liri e com bar de terra firme. O restaurante vai estar funcionando nesse dia? Restaurante funcionando, o barzinho funcionando. O barzinho, né? Vamos lá na praia, vamos, João. Vamos perder tempo não, porque essa imagem eu quero que fique fantástica pro pessoal. Nós estamos fazendo um tour, olha que escada bonita. Uma escada presidencial pra fazer, toda de madeira, né? E a pousada novinha ali, a recepção. Tá sendo inaugurada agora, tudo novo. Essa pousada teve fechado há um tempo, na época da Petrobras. Vamos pra lá, vamos mostrar que tá sendo tudo reformado. Esse rapaz tá pintando a pousada, dá um tchau, pessoal. Aqui é o making of, vou mostrar pra vocês. Vários pedreiros trabalhando. E a pousada já tá inaugurada, mas sábado que vem nós vamos fazer o vídeo com as músicas de carnaval, com tudo bonitinho, né, João? Isso. Olha lá, vamos lá, gente. Vamos lá na praia. Por onde a gente passa, João? Qual o melhor lugar? Legal. Vamos mostrar lá como é que é, né, o ambiente pra você. Como é que você vai ser feliz, né, João? Aqui você vai ser feliz. Olha a pousada ao fundo, olha lá. Pousada tropical, tá, gente? Nesse carnaval, pousada tropical. Toda sendo reformada. O João investiu um bom dinheiro aqui pra bem atendê-lo. O que eu gosto, João, da terra firme, é que aqui não tem poluição. Tá vendo as flores? Tá vendo a rexinga? Preservação ambiental pra você. A pessoa que quer um carnaval numa praia, mais em conta, numa praia que não paga estacionamento, né, porque lá em Cabo Fui tá pagando 50 reais pra parar o carro, né? Loucura, né, João? Aqui esse valor já tá incluído no estacionamento. Ó, eu tô dando um passo pra você, já tem 300 metros de areia, ó. Espaço pra você colocar a sombrinha, né, a guarda-sol. Jogar um futebolzinho na areia. Jogar um futebol. Olha só o lugar pra jogar futebol, que lindo. Olha aí, João, que maravilhoso, né? Vou botar duas traves, né? É. Jogar uma areia e uma equipe pra pessoa jogar boa. Isso, ele vai colocar as traves. Olha lá, gente, a imagem das pousadas aqui é exclusivo pra você. Muito lindo. Lá é a Enseada das Gaivotas, lá é Macaé pra lá, e ali é o centro de Rio das Obras. Ô, João, a pessoa pode sair a pé, né? Fábio, muitas pessoas saem, tanto vem caminhando de Costa Azul até aqui, como vão daqui a Costa Azul. Muito legal, né, João? Tudo bem pertinho. Muito perto mesmo. Eu tive o imenso prazer de ser convidado pra filmar essa areia. Olha que areia limpa. Ali as conchinhas. Gente, intocado, né, João? Olha que lindo. São milhares de metros quadrados de pra quilômetros, ó, pra você caminhar, ó. Também, Luiz? Pode falar. Hoje as ondas estão um pouco mais... Agitadas, né? Mas normalmente aqui é calmo. Mas normalmente é mais calmo, a água é azulzinha. É, sem poluição, né, João? Com certeza. Muito legal mesmo, né, João? Ótimo lugar pra pescaria, né? Você pode ver que tem várias pessoas pescando, né, pro lado de lá, ó. É, ali, várias pessoas pescando. Várias pessoas, né? A gente já pegou um peixe. Um peixe muito bonito aqui. Muito legal, né? Muito show mesmo. Eu vou ficar agora com esse barulho do mar, João? Dá licença que eu vou dar um pulinho ali. Tá. Vou mostrar pra eles, porque eu sou uma pessoa meio teimosa. Eu tô de tênis, ó. Tá vendo o tênis? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Tomara que dê certo. Olha que lindo. Uh! Olha que lindo, gente. Olha aí. Olha que lindo o mar. Aqui na pousada tropical, você será muito feliz. Olha que espuma maravilhosa. Que mar. Deus nos deu, né, João? Muito lindo. Qual o endereço aqui, João? Vamos falar o endereço pro pessoal. Aqui é Avenida Beira Mar, número 45. Avenida Beira Mar, número 45, terra firme. Terra firme. Entrou lá naquela principal que eu entrei antes, como é o nome da principal, é... Rua Jair... Da Nóbrega. Da Nóbrega. Jair da Nóbrega, até o final já é a praia. Pegou ali a avenida principal aqui de Rio das Rui, chegou na Avenida Jair de Nóbregas, em frente ao boliche, vem reto até a praia e vira à direita, já vai com o sobrado. Esse mar de cor, não tem construção quase nenhuma. Aqui a pessoa tem como relaxar, né, João? Com certeza. Vamos lá, vamos voltar, João. Muito excelente, né, pra trazer a família. E você vai cantar aquela musiquinha. É carnaval, é a doce ilusão, o descanso da vida, da pousada tropical, ao vivo pra você. Vamos lá. Tem gente que gosta de cantar as marchinhas de carnaval, né, João? É verdade. A pessoa vai poder ir pra praia, por dias, com Costa Azul, tem muito carnaval. Carnaval de Costa Azul é com... Macaé também pegou. Macaé nos cavaleiros, né? São os melhores carnavais do Brasil, tá, minha gente? Olha a restinga, que linda. Hoje o João tá trabalhando bem, nós já andamos quase 5km filmando. Nós fizemos dois vídeos hoje, o outro é editado, vou botar amanhã pra você. E você será feliz. Olha lá, o pessoal reformando. A pousada tá ficando maravilhosa. Já é o local privilegiado. E o turismo está em alta, tá, gente? Turismo. Rio das Ostras está oxigenada de turismo. Turismo daqui é maravilhoso. E, assim, são milhares de metros quadrados pra pessoal parar, né, de carro. É vir... Aqui vai ter um restaurante, vai abrir a porta ali, né, João? Vai abrir aqui a grade, aqui no muro. No muro. Sábado que vem já vamos poder filmar isso. Beleza. Então vamos lá. Vamos entrar lá pra gente terminar. Né? Fazendo assim nossa selfie. E mostrando pra você a qualidade da pousada tropical. Tá? É carnaval! É pousada tropical! É! Você não pode perder com diárias de 5 dias a partir de R$ 1.500. Muito barato! Casal, tá, gente? Olha lá, lá o fundo da Lagoa de Iriri, olha lá. Vamos mostrar pra vocês. E vamos nos despedindo, então, João. Dá um tchauzinho, pessoal. Fala o telefone novamente daqui. Estou nos despedindo por pouco tempo. Em breve estaremos juntos com vocês. De volta. Pode fazer as suas reservas pelo telefone. DDD 22, número 2211-8384. Estaremos aqui trabalhando pra te atender bem. É, 22DD, 2211-8384. Tá ok? Vamos entrar ali, que ainda falta 30 segundos. Vamos entrar por aqui. Vamos mostrar a praia daqui ao longe. Vamos lá, João. Mostrar a praia da varanda? Vamos lá. Pra terminar essa selfie. Com muita qualidade pra você. Tá tudo em reforma, tá? Tá tudo... Já tá inaugurado os quartos. Olha lá, tudo novinho pra você. Olha a praia, né, João? Isso. E esse paraíso que a gente termina sonhando com ele, né? Você vai cantar aquela musiquinha. A tarde quero descansar. Chegar até a praia e ver. Boa tarde, Brasil. Beijo. Vem pra pousada tropical, né, João? Vem pra pousada tropical.